Pacífico 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 Chão 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 Vento 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 Alegre 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 Música 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 Discurso 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 Em vez de Em vez De Em vez De Em vez De Lida 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Pacífico 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 Chão 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 Vento Vento Alegre Alegre Braço Braço Músico Músico Discurso Discurso Em vez de Em vez de Líder Líder Em direção a Em direção a Rezo 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 Orar Picante 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 Capitão 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 Grama Aumentados 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 Multidão 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 Escritório 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 Sinto 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 Liberdade 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 Rezo 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 Orar Orar Picante Picante Capitão Capitão Grama Grama Aumentar 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 Multidão 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 Escritório Escritor Escritório Escritor Cinto 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 Liberdade Liberdade Rota 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 Juiz 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 Sul 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 Cruz 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 Banheiro 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 Assim sendo É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. Bateria. 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 Apesar. 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 Ariane. 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 Paredes 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 Rota Rota Juiz Juiz Sul Sul Cruz Cruz Banheiro Banheiro Assim sendo Assim sendo Bateria Bateria Apesar Apesar Área Área Paredes Paredes Feio 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 Tremor Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Abaixar todo, 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 contagem, contagem, contagem. Dinheiro, 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 conquistar, conquistar. Conquistar, conquistar. Pavaria, 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 Pavaria. Objeto, 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 Descobrir, Descobrir, Descobrir. Feio, Feio. Tremor de terra, Tremor de terra. Abaixar, Abaixar. Todo, Todo, Contagem, Contagem, Dinheiro, Dinheiro, Conquistar. Conquistar, Pavaria, Pavaria, Objeto, Objeto, Descobrir, Descobrir. Largo. 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 Sincer. 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 Prisão. Prisão. Haja. 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 Meta. 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 Inicio. Início 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 Frango 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 Pavimentar 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 Nível 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 Humano 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 Sincer Prisão 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 Haja Haja Metade 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 Início Início Prisão 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 Humano, 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 de repente, de repente, de repente, de repente, mentira, mentira. Mentira, mentira, cumprimentar, 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 desastre. Desastre, desastre, desastre. Bastar, 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 bastar. Crescimento, crescimento, crescimento. Crescimento Enquanto 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 Continuar 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 Entirar Entirar De repente De repente De repente Mentira Mentira Cumprimentar 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 Desastre 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 Bastar Bastar Crescimento Crescimento Enquanto Enquanto Continuar Continuar Porcento Porcento Enterrar Enterrar Sino 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 Estudio 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 Lento 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 Canduru 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 Convite 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 Gordura 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 Avião 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 Imperador 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 aktuell CARTÃO PESTAL BONITO SINO ESTUDIO LENTO CANDURU CONVITE 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 GORDURA GORDURA AVIÃO AVIÃO EMPERADOR EMPERADOR CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL BONITO BONITO PAD PADU 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 JÁ 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 MENOS 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 MÁQUINA 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 TURNAR-SE 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 Ciclo Entre 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 Oceano 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 Dimit 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 Experimentar 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 Pato Pato Já Já Menos Menos Máquina Máquina Tornar-se 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 Ciclo 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 Entre Entre Oceano 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 Dimit 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 Experimentar 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 Trimestre 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Al longo Decidir Decidir Cansado 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 Piloto 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 Organização 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 Independência 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 POLUIR 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 EM VEZ EM VEZ CLIMA 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 TRIMESTE TRIMESTE AU LONGO AU LONGO DECIDIR DECIDIR CANSADO CANSADO PILOTO PILOTO ORGANIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO INDEPENDÊNCIA 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 POLUIR 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 INDEPENDÊNCIA CLIMA 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 Excelente, 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 excelente. Lixo, 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 lixo. Tufón, 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 tufón. Caridad, caridad, caridad. Cintilação, 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 cintilação. Troca. 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 Estilo. 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 Faço. 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 Alma 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 Concurso 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 Excelente Excelente Lixo Lixo Telefone Telefone Caridade Caridade Cintilação Cintilação Troca Troca Estilo Estilo Faço Faço Alma Alma Concurso Concurso Borda 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 Simaira Simaira Cimeira 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 Ávido 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 Escova 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 Desolado 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 Tijolo 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 Chocar 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 Amado 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 Linha 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 Solitario 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 Borda Cimeira 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 Ávido Ávido Escova 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 Desolado 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 Tijolo Tijolo Amado Chocar 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 Amado 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 Linha 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 Solitario Solitario Falhou Falhou Felhou Falhou Felho Falhou Falhou rocha 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Cuidado 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 Prata 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Chantar 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 Pots 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 Pintura 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 Parece 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 Falhou Falhou Rocha 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Cuidado Cuidado Re Galo Prata Prata Período de Férias Mesmo Plaga Plata Plata Prata Plata PODE PINTURA PINTURA PARECE? PARECE? CHUVA 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 PORTÃO 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 LUGAR ALGUM 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 PERSONALIZADAS 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 Cobertura 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 Completo 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 Val 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 Silêncio 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 Pol 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 Calendário 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 Chuva Chuva Portão Portão Lugar Lugar Algum Lugar Algum Personalizadas Personalizadas Cobertura Cobertura Completo Completo Val 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 Silêncio Silêncio Pol Pol Calendário 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 Corredor 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 Adormecido 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 Compromisso 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 Sugerir 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 Ferramenta Guerra 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Custo 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 Enganação 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 Partem 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 Corredor Corredor Adormecido Adormecido Compromisso Compromisso Sugerir Sugerir Ferramenta 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 Guerra Guerra Amigo por correspondência Amigo por correspondência Acabтоб佛 Custon Custon Custo Custon Custon P Sophio Enganção Custin Custon Custo Enganação Custon Quilômetro. 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 Pena. 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 Molhado. 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 Metevão. 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 Estação Culpa Serias 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 Emprestar 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 Diferença 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 Perceber 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 Metro 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 Estação Estação Culpa Culpa Serias 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 Emprestar Emprestar Diferença Diferença Perceber Perceber Chorar 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 Lápis 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 Nem 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 Direção 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 Maravilha 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 Fantasma 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 Monstro 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 Cinzento 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 Golf 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 Recusar 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 Chorar Chorar Lápis Lápis Nem 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 Direção Direção Maravilha Maravilha Fantasma Fantasma Monstro Monstro Cinzento Cinzento Golf Golf Recusar 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 Simples 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 Língua 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 Através da Através da Através da Através da Roubar 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 Cinza 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 Realizar 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 Guia 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 Diamant Diamante 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 Cavalo 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 Greve 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 Simples Simples Língua Língua Através da 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 Realizar Guia Guia Diamante Diamante Cavalo Cavalo Caro 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 Teatro 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 Cerebro 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 Cadaia Cavaia 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 Ainda 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 Energia 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 Preencher 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 Voar 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 Dentro 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 Estátua 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 Caro Caro Teatro Teatro Cerebro 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 Cabeia 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 Ainda Ainda Energia 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 Preencher Preencher Voar Voar Dentro 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 Estátua 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 Vidro 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 Vedro Explicar 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 Barco 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 Pesado 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 Esforço 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 Açar 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 Mistério 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 Efeito 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 O O O O O Retorna 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 Vidro Vidro Explicar 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 Barco 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 Pesado 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 Esforço 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 Açar 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 Historia Aç Aç Corre Paraná Aç O Mistério Efeito Efeito O O Retorna Retorna Século 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 Pia 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 Colega de classe 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 Ventilador 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 Ovelha 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 Aeroporto 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 Subir 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 Ganhar 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 Golpe 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 Seco Seco Pia 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 Colegas 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 Cláss Jato Jato Ventilador 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 Ovelha Ovelha Aeroporto Subir Ganhar Golpe Golpe Baixo 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 Portátil Curtátil 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 Ciaria 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 Média 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 Valioso 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 Terra 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 Machucar 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 Castanho 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Baixo Baixo Cortátil Cortátil Se aérea Se aérea Média Média Relatório Relatório Valioso Valioso Terra 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 Machucar Machucar Castanho Castanho Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Sobre 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 Especial 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 Antigo 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 Limora 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 Etraso 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 Atraso Respirar 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 Coro 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 Capacete 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 Instructor 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 Sujo 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 Sobre Sobre Especial Especial Antigo Antigo Relimora Relimora Atraso 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 Respirar Respirar Coro 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 Capacete Capacete Instrutor 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 Reciclar 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 Curso 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 Desaparecer 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 Asa 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 Incrível 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 Dirigir 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 Taxa 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 Comunicação 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 Pressione 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 Ladra-o 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 Reciclar Reciclar Curso Desaparecer Desaparecer Asa Asa Incrível Incrível Dirigir Dirigir Taxa Taxa Comunicação 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 Pressione Pressione Ladra-o Ladra-o Clássico 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 Mar 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 Inteligente 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 του 男 Cisne 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 PERFEITO PERFEITO PINISTA 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 CERTAMENTE 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 ACONSELHAR 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 CORAÇÃO 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 CLÁSSICO CLÁSSICO RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE MAR 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 INTELIGENTE INTELIGENTE CISNE CISNE PERFEITO 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 PINISTA PINISTA CERTAMENTE 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 ACONSELHAR 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 CORAÇÃO CORAÇÃO GERAL 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 PERDOARES ESPALHO 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 Longe 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 SEGUEM 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 OPINIÃO 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 MUNDO 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 ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO Milhão 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 Nacional 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 Geral Geral Perdoar Perdoar Espelho Espelho Longe Longe Segue Segue Opinião Opinião Mundo Mundo Arma de Fogo Arma de Fogo Milhão Milhão Nacional 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Treinador 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 Temperatura 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 Frase 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 Colheita 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 Ciúmes 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 Honestidade 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 Semente 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 Operação 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 Deficiente 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 De Madeira De Madeira Treinador 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 Temperatura Temperatura Frase 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 honestidade, semelhante, semelhante, operação, operação, deficiente, deficiente, no exterior, no exterior, no exterior, conto 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 fim 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 tecnologia 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 Estúro. 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 Verifica. 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 Cultura. 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 Estúro. 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 Atual. Mente. 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 Fresco. 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 No exterior. No exterior. Conto. Conto. Fim. Fim. Tecnologia. Tecnologia. Futuro. Futuro. Verifica. 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 Cultura. 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 Atual. Atual Mente Mente Fresco Fresco Costa 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 Apreciar 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 Exterior 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 Amizade 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 Tratar 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 Propósito 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 Presente 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 Fonte 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Tipo 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 Costa Costa Apreciar Apreciar Exterior Exterior Amizade Amizade Tratar 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 Propósito Propósito Presente Presente Fonte 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 Como um ouro Como um ouro Tipo 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 Produzir 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 Conduzir 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 Imenso. Espero. 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 Causa. 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 Ocidental. 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 Envergonhado. 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 Milha. 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 Acidente. 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 Acreditam. 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 Produzir. Produzir. Conduzir. Conduzir Imenso Imenso Espero Espero Causa Causa Ocidental Ocidental Envergonhado Envergonhado Milha Milha Acidente Acidente Acreditam Acreditam Destruir-se 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 Cintavo 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 Estrangeiro 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 Sentido 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 Uivo 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 Reunião 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 Nuvem 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 Senhor Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Difícil 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 Destruir-se Destruir-se Centavo Centavo Estrangeiro Estrangeiro Sentido Sentido Uivo Uivo Reunião Reunião Nuvem 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 Senhor Senhor Local Local na rede internet Local na rede internet Difícil Difícil Tor 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 Pipoca 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 Desia 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 Quadrinho 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 Impressionante 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 Moeda Moeba 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 Sensato 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 Condutor 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 Café 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 Gelo 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 Torre Torre Pipoca 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 Desde a Desde a Quadrinho Quadrinho Impressionante 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 Moeba Moeba Sensato Sensato Condutor 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 Café 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 Gelo Gelo Título 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 Aguarde 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 Tesouro 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 Truque 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 Truque. Sempre. 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 Calma. 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 Distância. 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 Suponha. 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 Evita. 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 Movimento 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 Título Título Aguarde Aguarde Tesouro Tesouro Truque Truque Sempre Sempre Calma Calma Distância Distância Suponha Suponha Evita Evita Movimento Movimento Escolher 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 Perfeito 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 Tempestade 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 Regulho Regulho Um regulho, um regulho, um regulho, proteger, 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 honesto. Honesto, honesto, honesto. Sistema, 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 sistema. Visão, 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 visão. Visão, biblioteca, biblioteca, biblioteca. Carteira, carteira, carteira. Carteira, carteira. Escolher. Escolher. Prefeito. Prefeito. Tempestade. Tempestade. Regulho. Regulho. Proteger. Proteger. Honesto. Honesto. Sistema. Sistema. Visão. Visão. biblioteca. Biblioteca Carteira Carteira Ficção 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 Inundar 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 Em medida Em medida Em medida Em medida Em medida Em medida ... Apertez ... Apertez 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 Mordida 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 Quemar 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 Briante 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 Predires 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 Facto 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 Além de dealt Além de Além de Além de ficção ficção Inundar Inundar A medida A medida Apertares Apertares Mordida Mordida Queimar Queimar Briante Briante Perderes Perderes FACTO FACTO ALÉM DE ALÉM DE TRÁFEGO 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 RESULTADO 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 Tambor 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 Revista 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 Importam 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 Científico 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 Sabedoria 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 Problema 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 Permitir 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 Abaixo 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 Tráfego Tráfego Resultado Resultado Tambor Tambor Revista Revista Importam Importam Científico Científico Sabedoria Sabedoria Problema Problema Permitir Permitir Abaixo Abaixo Toque Toc 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 Biscoito 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 Assento 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 Paciente 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 Tribunal 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 Pargar 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 Lixo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Toque Rapidez 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 Biscoito Biscoito Sorts Sorte Sorte Assento 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 Paciente Paciente Tribunal 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 Pagar 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 Lixo 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 Chateado 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 Trem 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 Advogado 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 Empurrares 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 Construtores 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 Suparado. Suparado. Salve. 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 Saltar. 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 Verdadeiramente. 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 Experiência. 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 Chateado. Chateado. Trem. 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 Advogado. Advogado. Empurrar. Empurrar. Construtor. Construtor. Superado. Superado. Salve. Salve. Saltar. Saltar. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Experiência. Experiência. Exceto. 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 Vencimento. 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 Desajo. Desajo, 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 formato, 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 formato. Tradicional Túmulo 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 Estragar 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 Dificilmente 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 Voz 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 Exceto Exceto Vencimento Vencimento Desajo Desajo Formato 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 Tradicional Tradicional Aviz Túmulo Túmulo Estamos indo Feda Tumulo Dificilmente. Voz. Voz. Oriental. 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 Pirâmide. 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 Bandeira. 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 Vieta. Bandeira. Vieta. Vieta. Cortina. 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 Cortina Membro 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 Cavalheiro 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 Nervoso 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 Deus 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 Poder 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 Oriental Oriental Pirâmide Pirâmide Bandeira Bandeira Dieta 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 Cortina Cortina Membro Membro C. 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 nervoso nervoso Deus Deus poder poder rápido 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 batida 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 agradável 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 fundição 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 Poucos 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 Futebol 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 Norte 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 Avenida 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 Proprietário 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 Fada 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 Rápido Rápido Batida 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 Agradável Agradável Fundição Fundição Poucos 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 Futebol Futebol Norte Norte Avenida 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 Proprietário 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 Fada 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 Fada